Muito provavelmente você não irá sair do hospital para a academia, mas use seu tempo para tomar um banho relaxante, aplicar cremes em seu corpo e conversar com suas amigas. Antecipe-se ao bebê e antes de cada mamada use 5 a 10 minutos para fazer aqueles exercícios de relaxamento que você aprendeu durante a gestação. Alongue suas costas e pescoço e prepare-se para amamentar. Mantenha sempre próximo à sua poltrona uma garrafa de água e um copo, pois você pode ter sede durante a amamentação. Antes de dar o peito, esvazie a auréola para facilitar a pega e aplique o leite retirado na parte externa de cada auréola. Segure a mama com os dedos embaixo e o polegar em cima. Desta forma, você poderá posicionar o mamilo diretamente na boca da criança. Evite segurar em tesoura. Deixe que a própria criança pegue o peito. Você pode orientar colocando o mamilo na bochecha do bebê para estimular o reflexo de busca. Espere que o bebê abra bem a boca para movê-lo em direção à mama. A criança deve estar com o corpo encostado no da mãe, estômago da criança em contato com a barriga da mãe. O rosto da criança deve estar próximo da mama, de modo que o queixo possa tocar a mama. A boca do bebê deve estar bem aberta para poder abocanhar grande parte da auréola. O lábio inferior deve estar voltado para fora e cobrir quase toda a porção inferior da auréola, enquanto a parte superior da auréola é a que pode aparecer mais. Observe o deslizamento do queixo indicando a boa pega e a sucção. Observe a criança tranquila, engolindo em ritmo regular, devagar e em goles profundos. Tempo de duração das mamadas. Você deve oferecer ambos os lados a cada amamentação, alternando a mama pela qual inicia. Não é possível determinar um tempo fixo, pois cada bebê tem seu ritmo. O bebê irá parar de mamar quando se sentir saciado. É importante que ele esvazie uma das mamas e depois passe para a outra, pois o leite posterior tem maior quantidade de gordura e ajuda o bebê a ganhar peso adequadamente. Quando por algum motivo for necessário interromper a mamada, use o dedo mínimo no canto da boca do bebê para romper o vácuo e ele soltar o peito sem machucar a mama. Terminada a mamada, deixe o peito secar naturalmente. E antes da próxima mamada, limpe a mama com o leite que você retira da auréola.